Vocês votem, que coisa que vocês querem ouvir o corpo, depois me contem. Mas nunca é demais dizer quem tá guardando aquelas canções em mim, aquelas canções pra sempre cantando em mim. O golpe de vinho, o bumbum de chave, a casa ainda aberta, mas pode chegar. Tem fogo, bandeiro, cachorro e sofá, comida na mesa, o que precisará para alimentar aquelas canções em mim. Aquelas canções pra sempre acolhem em mim, e a última vez que o abraço nos aproximou. Música 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 Música